Salve, salve, galerinha. Tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Aqui quem tá falando não é o Liga. Pra quem não me conhece, eu sou o Wallace, o amigo do Liga. E... Bom, galera, o que que acontece? Esse aqui não vai ser mais um vídeo animadinho do Liga, nem nada. Não vai ser nenhuma gameplay. E... Bom, não vai ser um vídeo normal, como vocês estão acostumados. Esse vídeo aqui, galera, é um vídeo meio que desabafo. O Liga realmente não tá bem, ele tá bem triste. Eu admito que eu tô bem triste com isso também, tudo isso que aconteceu. O celular do Liga deu problema de novo. Acabou que ele teve mais complicações ainda em relação a tudo que ele deixou salvo. Todos os arquivos dele meio que ele perdeu. Eu vou tá deixando um áudio aqui pra vocês... É do próprio Liga, tá? Um áudio do próprio Liga. Liga, pra vocês entenderem melhor a situação. Desculpa pela minha dicção. Tá muito ruim, eu sei. É impressionante que... Em todos esses anos, com o Liga postando vários vídeos... Essa é a primeira vez que é um vídeo assim... Que eu vejo... Mano, todos esses anos que eu tô acompanhando o canal dele... É a primeira vez que eu vejo isso acontecendo. Um vídeo... Meio que desabafo. Um vídeo de... Com um tema triste, assim. Bom... Eu vou tá deixando aqui... O áudio do Liga pra vocês entenderem melhor a situação. Salve, salve, caralhinha. Beleza? É... Eu tô aqui... No vídeo do Wallace. Assim, o vídeo é pro meu canal, mas... Eu pedi pro Wallace fazer ele por mim. Porque... Realmente não tô em condições agora, véi. De fazer... Um vídeo. Tipo, agora. Eu tenho um vídeo... É... Gravado... Enfim. Pô, véi. Eu tô mal pra caramba, véi. É... Eu... Eu escrevi... Aqui... É... Uma fala, um texto... Pra eu poder mandar esse áudio aqui pra vocês. Que o Wallace vai colocar aí no vídeo. Enfim. Eu escrevi um texto aqui, aí eu vou ler pra vocês. Tipo, é um roteiro do que eu quero falar pra vocês, tá? Eu preferi escrever... Pra poder ler, porque senão eu posso acabar esquecendo alguma coisa. Então... Sei lá. O Wallace coloca aí o... 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 O texto. Enquanto eu leio com o áudio por cima, eu não sei. Ele decide aí. Então... Vamos pro... Pro texto aqui, né? Que eu escrevi explicando o que que tá acontecendo. Opa, galera. Eu pedi pro Mano Wallace fazer esse vídeo por mim e eu vim explicar o que tá acontecendo. Você sabe que meu celular tá dando muitos problemas ultimamente e não tá sendo nada fácil lidar com esses problemas. Esse celular já deu um problema de simplesmente desligar e ficar reiniciando infinitamente sem ligar umas três vezes. Mas eu resolvi as três. E agora tá dando outro problema. Ele simplesmente reinicia sozinho quando eu abro algum vídeo no YouTube, Instagram ou até mesmo áudios e vídeo no WhatsApp e galeria. Não tá sendo fácil. Eu pesquisei na internet o que poderia ser e vi que pode ser a memória do celular que tava cheia. E isso fazia o celular iniciar porque tava com memória baixa mesmo, sei lá. Então eu usei um aplicativo de limpeza do meu próprio celular pra poder liberar espaço. Eu já usei ele antes. E sempre desmarquei a opção do Minecraft. Tipo, tinha lá a opção de marcar... De marcar, né? Os aplicativos que queria limpar e tal. Aí o aplicativo sempre marcava o Minecraft pra limpar o caixa dele. Aí o que aconteceu? Aí eu desmarquei, né? Como sempre fiz. Aí eu já usei ele antes, né? Sempre desmarquei tudo que envolvesse o Minecraft com medo de perder os mundos, texturas e arquivos em geral. Eu fui fazer isso de novo e como sempre desmarquei a opção de limpar o Minecraft. Feito isso... Eu achei que tinha resolvido o problema de... De tá reiniciando, né? Mas não. O celular continuou reiniciando. E é isso, né? Continuou reiniciando. Ah, eu nem sei como é que eu faço esse vídeo, bicho. Uma coisa que eu esqueci de falar também é que eu uso o Spotify Premium. E baixo algumas músicas pra ouvir offline e tal. Quando o celular reinicia uma das vezes, as músicas não estavam mais baixadas. Isso acontece quando o caixa do aplicativo é apagado, enfim. Vendo o que não resolveu, eu lembrei que tem o cartão de memória que eu uso para ter mais espaço no celular pra poder gravar vídeos com mais frequência como eu estava fazendo antes. Então eu decidi pegar todos os arquivos de áudio, gravação, arquivos do Minecraft, dos jogos, das séries e tudo mais pra poder copiar pro cartão de memória. Pra caso eu perca esse celular. Porque do jeito que tá, é provável que vai acontecer. E o celular, galera, é a única fonte de trabalho, assim, que eu tenho pra poder gravar os vídeos. Se sem o celular eu não consigo. Então a primeira coisa que eu fiz foi copiar os arquivos do Minecraft pro cartão de memória. Mas quando eu abri os arquivos, simplesmente não tinha nada lá. Eu vou ver se eu tiro uma print aí, o Alisson vai colocar aí no vídeo, do que apareceu pra mim. Tá, tipo, realmente tudo pagado. Quando eu abri os arquivos, não tinha nada lá. E estava tudo apagado. Até achei que fosse um bug do aplicativo de arquivo que eu uso. Mas não foi. Eu entrei no Minecraft pra confirmar. E lá estava a tela de login da Microsoft. O menu sem minha skin. Sem meus mundos, texturas. Nada mais além que o Minecraft puro. Quando você acaba de baixar o Minecraft, ele tá ali. Só tá ali. Eu fiquei em choque na hora. Porque esse era o meu maior medo. Ter tantos mapas, tantas histórias de anos atrás. Apagados por um motivo bobo e desconhecido e deprimente. Eu tô mal. Muito mal. E é isso aí. Bom, véi. Esse vídeo aqui tá sendo bem improvisado mesmo, né? Como eu falei no começo. Quer dizer, eu nem lembro se eu falei no começo. Tô tentando fazer esse vídeo aqui umas três vezes. Mas é isso aí, galera. Mas é isso aí, galera. Provavelmente o Minecraft... Os séries aqui do Minecraft ainda não vão sair nem tão cedo. E isso aqui me deixa triste, véi. Porque recentemente eu tava querendo voltar com o FNAF. Assim, não tinha parado, né? Mas era a galera que tava ocupada e tal. Aí... Acabou que não deu pra gravar. A gente ia gravar fim de semana passado. E... Acabou que não deu. Tipo, tinha gente faltando e tal. Mas enfim... É isso, véi. Eu tô triste, de verdade. Eu nunca apareci aqui assim pra vocês. Nunca falei tão sério. E não, isso aqui não é uma trollagem. Não é nada... Nada de brincadeira. Eu realmente perdi todos os arquivos do Minecraft. Perdi... Provavelmente vou perder esse celular aqui. Eu não sei quando que eu vou ter outro. Porque ele realmente tá reiniciando sozinho. Eu provavelmente não vou nem conseguir ver esse vídeo. É... Que... Que eu tô postando agora. Pra vocês. Eu não vou conseguir ver... Eu não vou conseguir assistir ele. Porque o celular realmente reinicia quando eu entro um vídeo no YouTube. Quando eu abro um áudio e tal. E é isso, galerinha. Não sei se o Alas vai falar alguma coisa a mais. Mas é isso aí. E... Pô, véi. O pior de tudo é que... O meu trabalho, galera. Aqui no YouTube. Sempre foi com o celular. Sempre. Eu sempre dei o meu... Dei o melhor de mim pra... 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 Pra parecer feliz aqui no vídeo. Tipo, eu não sou uma pessoa triste. Mas eu... Mas agora, véi. É uma coisa que... Que deixa a pessoa triste, sabe? Me desculpa também... Desculpa também desse áudio. É... Talvez o Alas se dê uma cortada aí no... Em algumas partes que eu não falo nada. Sei lá. Só pra... Me cortar um pouquinho mesmo. Tá quase 10 minutos o áudio. Eu quero que esse vídeo não seja tão grande. Mas é isso aí, galera. Obrigado por terem... Obrigado pela atenção de vocês aí. E provavelmente, véi. Os vídeos vão demorar um pouco pra sair. Então eu queria pedir pra vocês... Que por favor... Compartilhem. Compartilhem muito o meu canal, os vídeos... E tal. Pra ver se eu consigo... Receber a monetização. Tá bom? É... É isso, véi. Eu nem sei mal o que falar. Eu nem vou pedir pra deixar o like nem nada. Mas se você quiser, véi. Por favor, deixa o like aí. É isso aí, véi. É isso. É, galera. Como vocês puderam ver... O Giga não tá bem. A situação com o celular dele tá muito complicada. E é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Até porque... É só isso mesmo. O intuito do vídeo. Falar o que aconteceu. Mostrar pra vocês que... Esse ocorrido deixa o Giga muito abalado. E também falar que... Talvez demore um pouco pra ele postar vídeo novo. E é isso, galera. Muito provavelmente ele não vai chegar nem a... A acompanhar, sabe? Tipo, ver esse vídeo assim. Talvez ele veja só depois. Mas é isso, galera. Compartilhem, por favor. Compartilhem com o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Pra ajudar o Mano Giga. Ele realmente tá dependendo muito da ajuda de vocês. Tanto pra ele ser monetizado. Quanto pro canal dele não perder. Viu? Tá ligado? Pra não perder todo esse trabalho que ele fez pro canal dele crescer. Pra o canal não ficar parado. Ajudem o Mano Giga, galera. Por favor. É algo de coração. Vocês não precisam deixar like nesse vídeo. Só se vocês quiserem. E a todo mundo que vai deixar like aí, né? Todo mundo que tá deixando like. Todo mundo que tá apoiando sempre. Assistindo todos os vídeos. De verdade. Obrigado pelo apoio de todos. Vocês são pessoas incríveis. E é isso, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Tchau, tchau, pessoal. Galera. O Giga não sabe que eu tô gravando essa última parte do vídeo. Eu só falei pra ele. Quer dizer, eu meio que mostrei, né? Como tava ficando assim e tal. Fui falando umas partes de como eu tava fazendo. Mas essa parte aqui em específico que eu tô gravando agora. Ele não faz a menor ideia de que eu tô gravando. E, bom. Eu só queria dizer que... Cara. Não o Giga em si. Não o personagem Giga. Mas o Guilherme. O cara que tá por trás do Giga. Cara. Ele é um cara sensacional. É uma pessoa incrível. É uma pessoa que você vai ver sempre otimista. Sempre vendo o lado bom das coisas. É um parceiro mesmo. Ele é um amigo que nunca vai deixar você na mão. Não importa a tua situação. O cara sempre vai tá lá pra te ajudar. Sério. Ele sempre vai tá lá por você. Sem esperar nada em troca. E quando ele precisar de você. Tipo. Ele só vai te pedir se ele tiver realmente assim na beira do precipício. Ele é uma pessoa muito gente boa. Um cara que nunca vai fazer nada por interesse. É realmente alguém que se preocupa. Se importa. É uma pessoa guerreira. Batalhadora. Sabe? Eu nunca vi esse cara se deixando abalar. Pelas dificuldades que ele encontra no caminho. Pelos erros. Pelos deslizes. Ele sempre se levantou. Se ergueu de novo. E sempre voltou pra luta. Ele sempre. Sempre continuou o caminho. E o sucesso que o canal dele fez. Foi mais que merecido. Toda essa quantidade de inscritos que ele tem. Todo esse trabalho. Esse esforço dele. Com certeza não foi em vão. E ele merece tudo o que ele conquistou até hoje. E eu espero mesmo que ele conquiste ainda mais. Guiga. Se você tá vendo isso. Saiba que você é uma pessoa incrível. Cara. Você é um amigo sensacional. Você é uma pessoa sem igual. Você merece o mundo. Você é uma pessoa incrível. De verdade. Eu quero todo mundo comentando nesse vídeo. Hashtag Força Mano Guiga. Pra dar força pro mano. Pra incentivar ele a continuar. Pra não deixar o nosso Mano Guiga todo desanimado. Então é isso galera. Agora sim o vídeo realmente tá. No fim. E é isso. Força Mano Guiga. A gente vai tá sempre aqui pra você.